Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Que a paz do Senhor Jesus Cristo permaneça na sua vida, na sua família, no seu lar, no geral. Que Deus dê paz e que vive em união. Hoje eu vou mostrar pra você por onde que a sica começa a sua primeira germinação. A sua primeira germinação, primeiramente, é o seguinte. A sica, pra você colocar ela pra germinar, você pode colocar ela com casca ou sem casca. Mas, muitos preferem descascar as mesmas, pra depois colocar pra germinar. Mas não há necessidade, porque você tá vendo que ela com casca, ela germinou. Tá? Como que você pode fazer pra sua sica germinar? Eu coloquei aqui um esmentes, que ela ainda não germinava. Por exemplo, essa daqui. Então, você vê que tem uma ponta aqui. A ponta dela são todas aqui. Você pode observar. Eu acho que você, como inteligente, já deve ter observado por onde que ela germina, certo? A sica sempre ela germina pro lado mais largo, mais saliente. As pontas da sica é sempre pra cima, tá? Você pode colocar a sica pra germinar sempre pra cima. Aqui é onde nascem suas primeiras raízes. São aqui, nessa parte, que é a parte mais saliente, a parte mais larga, que seria essa parte aqui que eu falo pra você, tá? Então, aqui, germinar, aqui, já onde nasce um bubuzinho aqui, ó, tá vendo? É onde começam suas primeiras folhagens, tá? Então, aqui, essa aqui já germinou também, ó, tá vendo aqui? Ela já germinou e já saiu aqui, tipo um sequinho aqui, ó, um dia de sica, tá? Essa aqui começou a nascer o primeiro broto. Você tá vendo? Aqui nasceu o primeiro broto aqui. Dá pra perceber, certo? Então, nós temos aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, dez, onze, doze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. Essa aqui, ela germinou e ela secou a ponta porque a hora que ela germinou, ela germinou, ela germinou na umidade, só que depois ela foi lançada pra fora, alguém mexeu, atirou e no fim ela ficou pra cima, fora da terra e ela acabou apodrecendo, tá? Mas a sica sempre, ela germina sempre de cabeça para cima, tá? Agora eu vou fazer um vídeo pra mostrar pra você como que você pode plantar a sua sica. Então, pra você fazer a sua sica, pra germinar, olha aqui que ela tá sempre com a ponta pra cima. Você vai ter que fazer desse jeito, ó. Tá vendo? Eu já fiz um vídeo essa semana, eu tô fazendo outro pra deixar bem repetido pra não ter rio, ó. Então, assim, a terra, ela pode ser tanto areia ou como se também pode ser terra vegetal, tá? Sempre deixando a metade dela, sempre na terra, ok? Tá vendo? Certo? Aí, você vê que a parte mais larga, eu tô colocando para baixo. Depois nós vamos acompanhar o vídeo, mostrar pra você, tá? Que há quantos dias nós vamos ter o resultado dessa planta aqui, certo? Você pode usar essa aqui, ela já começou o começo da germinação. Colocá-la aqui. Essa aqui também. Essa aqui. Essa aqui. Tá vendo? Vamos colocar ela também. Aqui. Essa aqui. Certo? E essa aqui também. Certo? Então, é dessa forma que você faz a sua cica se tornar uma muda assim. Correto? Gerson, você... Eu posso colocá-la de molho? Se você quiser colocar de molho pra tirar toda essa casca, pode. Se você não quiser, não há necessidade. O segredo é esse aqui. Quando ela começar a brotar, aí você... Quando ela estiver nesse tamanzinho aqui, aí você já pode passar pra um vaso grande, ou na terra, Pra que ela possa se desenvolver totalmente separada. Tá ok? Então, tá aí como... Como colocar a cica pra germinar? E quais são as sementes germinadas? Então, tá aqui. Um forte abraço. Fica com Deus. E que Deus abençoe você grandiosamente a sua vida, tá? Essa aqui, você vai... Pichinho. Você vai colocar ela novamente aqui, tá? Tá vendo? Nesse vazio. Vai colocar ela aqui nesse vazio aqui, ó. Pra que ela possa pegar mais força. Tá entendendo? Que com certeza ela vai se desenvolver bem melhor. Essa aqui já tá na época de se colocar ela... É... Diretamente no vaso. Como agora eu tô sem tempo pra fazer isso agora... Então, eu prefiro... Vou deixar aqui, tá? E depois eu vou mostrar pra você... Como que a gente vai fazer com essa daqui. Preste bem atenção que essa aqui tem isopor. Ela tá sem germinação. E essa aqui tá germinada já. Pra depois... Você não confundir as coisas aí. Certo? Então, tá aí. Aqui. Aí nós vamos colocar tudo bonitinho. Pra poder a gente ter um bom sucesso. Certo? A fica revoluta é uma planta bastante resistente. Ela é de sol, tá? Uma planta que tem... Que tem que estar no jardim. Porque ela é um espetáculo de planta. Tá? É... As folhas quando se madurece. Porque já tem que fazer a poda. Pra que... Pra que venha aparecer a beleza da planta. Tá? Essa eu vou colocar aqui. Porque essa aqui não tá germinada. Tá? Tá vendo? Essa aqui também. Seguindo, você pode fazer em lugar maior. Tô fazendo assim só pra mostrar. Pra fazer o vídeo. Pra mostrar pra você. Como que você vai passar a sua sementeira. Correto? Então, tá aí por você. Um forte abraço. E que Deus abençoe grandiosamente. Tchau.